I-Food Esse ano não tem ferro, em casa eu vou ficar Mas o Brasil sem carnaval, de pé não vai parar Seja em São Paulo, Recife ou Salvador Sem um bloquinho não dá Pelo amor! Viver é pedir um I-Food e curtir no computador Piseira na cabeça, grita no coração Dá pra até ter de bebida, vou sair pra quê então? Levanta a poeira, arrasta esse sofá O bloquinho na tua casa é bom também de rebolar Vai todo mundo junto e cada um no seu quadrado Viver é uma beleza Mas fica melhor no ar condicionado Vem, Saldir! Vem, amorada! Viver essa folia que canta na canção Já pedi um Yakisoba e de noite um hamburgão No som dessa batida, ninguém fica parado O interfone tocou Opa, dá uma licencinha que o pedido chegou Opa, dá uma licencinha que o pedido chegou Ai, Deus!